Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas, o Boletim Tempo dessa segunda-feira está no ar. A gente começa essa edição mostrando o incêndio que aconteceu na madrugada de ontem e destruiu um supermercado na Compensa, zona oeste de Manaus. Por pouco, as chamas não atingiram casas do entorno e um posto de gasolina. As imagens impressionam. Ainda era madrugada quando o incêndio começou. As chamas eram tão altas que dava pra vir de longe. O fogo começou por volta das duas da manhã e tomou conta de todo o supermercado. Quase oito horas depois, no momento em que o corpo de bombeiros faz o rescaldo, é possível ver muita fumaça. O perigo maior seria se as chamas atingissem esse posto de gasolina que fica bem ao lado e também as casas que ficam ao fundo. Por pouco, as chamas não chegaram até o posto. O supermercado tem uma área de mais de 2 mil metros quadrados. O incêndio pode ter começado em um dos depósitos. Ana Paula mora em frente ao local. Foi ela quem acionou os bombeiros. Foi temoroso, muito pavoroso, porque pediram pra gente sair das casas com medo de ter explosão. Por medo? Sim, muito, bastante. Na parte de trás do supermercado moram mais de 20 famílias. A casa deste professor ficou comprometida a ponto de desabar. Uma agonia muito grande, porque a nossa casa estava tomada por fumaça dentro, estava sufocando mesmo. E a gente acordou de madrugada, por volta de uma e meia da madrugada, sufocado, com muita fumaça. E o fogo já estava lastrando na parte de trás. A deste outro morador também ficou comprometida. Houve um pânico total. Tivemos que sair nas pressas daqui, porque o perigo era iminente mesmo. É muito séria a situação. E foi um pavor, meu irmão. Foi um pânico total. A Defesa Civil esteve no local e isolou as casas. Mais de 100 mil litros de água de 8 carros-pipa foram utilizados para conter as chamas. É uma área grande e um material altamente inflamável, que são estivas, plásticos e etc. Então, altamente inflamável. Esse repositor é um dos mais de 100 funcionários que trabalhavam aqui. Ele lamenta a tragédia. É um motivo de tristeza para nós, para todo mundo também. Uma equipe aqui também, de crescimento também. Mas é assim mesmo. O cara vê a tristeza de todo mundo aí. Ninguém ficou ferido no incêndio. A empresa vai apurar os prejuízos materiais e ajudar a identificar as causas do sinistro. Há alguns relatos ainda soltos, não confirmados, de que a energia aqui na área, nesta área do bairro da Compensa, estava oscilando muito. Indo e voltando como é comum. E isso poderia ser, sabe-se lá, um indício de algum dano elétrico. Uma pena, né? Vamos até o interior do estado. Em Novo Aripuanã, uma mulher foi presa depois de incendiar a própria casa. E acredite, com os dois filhos dentro. Foram os vizinhos dela que ligaram para a polícia denunciando o crime. A repórter May Chapiama traz os detalhes. May. Pois é, foram os próprios moradores que ligaram para a polícia militar informando que uma mulher de 32 anos teria trancado duas crianças. Uma de três e outra de cinco anos. E depois teria ateado fogo na própria casa, no bairro Raizão, no município de Novo Aripuanã, que fica a 229 quilômetros distante aqui da capital. Os policiais imediatamente foram até a residência, só que ao chegar lá, os próprios moradores já teriam arrombado a porta para retirar as duas crianças. Elas foram encaminhadas para o hospital de Novo Aripuanã, na companhia do pai e de uma conselheira tutelar que está acompanhando o caso. Elas estão fora de perigo e passam bem. Os PMs continuaram fazendo buscas no município e localizaram essa mulher, identificada como Sara, horas depois. E ela foi presa. Ela foi encaminhada para uma delegacia interativa do município e apresentava sinais de embriaguez. Ela ficará à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Que absurdo. Obrigado, May. A gente continua no interior. Agora vamos até Parintins, porque a polícia conseguiu impedir uma fuga em massa nesse domingo. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Tadeu de Souza, que conta toda essa história. Tadeu. Bruno, a polícia militar conseguiu frustrar. Na madrugada de domingo, uma das maiores fugas aqui da unidade prisional de Parintins. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar descobriu o plano de fuga na quinta-feira e montou uma estratégia do lado de fora do presídio para impedir a fuga. Sem desconfiar de nada, os presos iniciaram o movimento de fuga na madrugada de ontem, domingo, 9 de setembro. Todos presos de alta perigulosidade. Respondem pelos crimes de estupro, assalto, homicídio e arrombamento. Foram capturados um a um no momento que saíram para a rua. Também foram presos Radisson Lopes de Melo, Igor da Silva Farias, Leandro de Jesus Correia e Marinelce de Souza. Os quatro são acusados de dar cobertura para a fuga. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Já pensou? Obrigado, viu, Tadeu? E a volta do feriadão prolongado foi até tranquila, viu? A estimativa é de que pelo menos 50 mil pessoas tenham deixado a capital de carro, de ônibus ou até mesmo pelo meio fluvial. Pela rodoviária, os ônibus chegavam aos poucos. Ketlin esperava o pequeno Carlos Henrique, de três anos, que foi passar o feriado em Manacapuru. Meu pai estava mandando as fotos dele. Ele gosta muito de ir para lá, para o sítio. Ele se diverte bastante. Com saudade do feriado? Com certeza, bastante. Também teve gente que deixou Manaus e voltou para a rotina no interior. É o caso dessa servidora pública. Ela veio passar a folga da independência aqui na capital com os parentes. Agora é voltar à realidade lá em Presidente Figueiredo. Eu gosto de morar lá, mas eu gosto de passear em Manaus. Por isso eu vim passar o feriadão aqui. Agora chegou a hora de voltar, né? Chegou a hora de voltar para trabalhar. De acordo com a polícia militar, cerca de 50 mil pessoas deixaram a cidade para curtir o feriado desde a última terça-feira. Apesar da saída ter sido mais agitada, a volta foi mais tranquila. Esse carioca que o diga. Ele foi conhecer o careiro da Várzea, no outro lado do rio. Teve um contato maior com a natureza e veio revigorado. Foi uma experiência que eu nunca tinha passado. A gente ficou três dias na floresta, duas noites dormindo lá. Foi uma experiência muito legal, assim. Eu recomendo com certeza. Pelo porto da Ceasa, a movimentação até que foi intensa, mas tudo sob controle. Agora é só esperar um outro feriadão como esse para curtir os municípios do interior do estado. Nossa natureza linda, aproveitamos tudo. Que bom, né? Agora a gente fala de futebol, porque no fim de semana teve uma peneira do Santos aqui em Manaus. Mais de 200 meninos de até 15 anos suaram a camisa em busca de uma chance. Em campo, todos querem ser o melhor jogador. Olha que para esses meninos com idades entre 9 e 15 anos, Manaus já ficou pequena. Eles querem mesmo é ganhar o mundo. O meu sonho é ser um grande jogador de futebol. Você vai conseguir? Sim. Hoje foi dia de peneira do Santos. Eles foram avaliados pelo ex-lateral do time, o Paulo Robson. E ele marca de perto, viu? Entra em campo com os garotos para avaliar detalhes nas jogadas. Daqui vão sair os melhores para atuar nos times de base do Santos. É melhor avaliados assim, numa disputa sadia, onde entra emocional, entra todas as características de futebol. A meta da Copa Rei Pelé, que encerrou hoje em Manaus com essa peneira, é revelar grandes talentos. Pode vir para cá, conhecer a nossa franquia, conhecer a nossa unidade, participar das competições, dos eventos que a escola organiza e, quem sabe, ser visto por um avaliador e fazer parte do Santos Futebol Clube. E os meninos levam a sério. A gente foi campeão, era tudo isso que a gente queria, né? Eu agradeci muito a Deus por a gente ter chegado aqui e ser campeão. E na próxima fase, competição, a gente vai ser campeão de novo, se Deus quiser. E pensa que só os jogadores ficam nervosos? É claro que não. O Cláudio registra tudo, marca cada passo do filho, que também sonha em ser um grande jogador. Jogar no Flamengo, depois passar para o Real Madrid, os times grandes. Estou rouco aqui, não aguento mais. A garganta dá aquele preço. Mas valeu a pena? Valeu a pena. No final de cada partida, eles comemoram. E tudo acaba em festa. Muito bom, né? O Boletim Tempo fica por aqui. Outras notícias, às 10h40, no programa agora com a Márcia Lajmar. Para você, um excelente dia, uma ótima semana. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho